Feliz dia do amor, seja ele qual for. O importante é você entender que para cada sapato furado existe uma meia furada, mas você não precisa entrar numa furada. Não precisa achar que aquela pessoa que está na sua vida veio como um presente de emanjar e na verdade foi uma oferenda que ela devolveu. Não precisa achar que o amor tem que ser constante e abusivo e você se anular. Entenda, você vale muito mais que isso. Feliz dia do amor, seja ele quem for.